Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo criativo do Vidas Imperfeitas. Na semana passada eu lancei a pré-venda da edição especial de 10 anos do Vidas Imperfeitas e também no vídeo do lançamento eu expliquei um pouquinho sobre o histórico, como que foi tudo, como que tudo começou e por que o Vidas Imperfeitas foi o meu primeiro quadrinho publicado, isso foi lá há 10 anos atrás e muitos de vocês ficaram curiosos e queriam saber um pouquinho mais sobre o processo criativo então eu vou falar sobre isso desde a parte da criação do roteiro até o desenho e a arte finalização. Bom, pra começar o Vidas Imperfeitas foi um projeto muito despretencioso, então eu nunca... Olha só, temos uma visitante aqui atrás... Eu nunca realmente achei que viraria alguma coisa de verdade, sabe? Foram só umas ideias que eu tive na época e aí eu comecei a rascunhar nas páginas sem roteiro nenhum eu só tipo desenhava aquilo que eu tava querendo dizer, o que eu imaginava, cenas e tal sem nenhum planejamento muito específico e aí quando eu transformei o Vidas Imperfeitas num fanzine realmente que eu decidi finalizar as primeiras páginas, tudo de novo eu comecei a pensar um pouco mais na quadrinização mas ainda na primeira edição não era uma coisa que eu pensava muito foi a partir da segunda e da terceira edição mais ou menos que eu comecei a me programar pra produzir o quadrinho então eu criei depois um roteiro antes de eu desenhar então basicamente é esse o processo eu tenho uma ideia e eu vou anotando todas as minhas ideias no caderno e tudo mais sem me preocupar muito em como vai ficar a versão final eu acho que isso faz toda a diferença pro processo e a gente colocar mesmo todas as ideias no papel pra depois fazer meio que a decupagem de todo o material que você reuniu ali de todas as suas ideias você vai pegar e depois de todo esse processo do brainstorming você vai pegar essas ideias e transformar elas no roteiro e mesmo os roteiros eles passam por diversas fases assim, sabe? tem o primeiro roteiro, depois eu leio e vejo que tipo tem algumas coisas que não estão funcionando ainda então eu leio, releio, reescrevo então depois que finalmente o roteiro está pronto eu estou realmente satisfeita com a mensagem que eu queria passar e com a história e a narrativa e tudo mais eu começo, eu vou pra parte de fazer os thumbs das páginas e os thumbs eles são basicamente umas miniaturas das páginas onde eu vou definir mais ou menos como que vai ser o enquadramento e como que vai ser cada quadro onde que vão estar os personagens, os balões de fala eu vou meio que organizando de uma forma geral como que vai ser cada página e essa parte do processo, essa fase é muito importante pra definir várias coisas no quadrinho e por isso que é legal a gente colocar cada página uma do lado da outra pra gente ter uma ideia do todo e de como que vai funcionar cada quadro e cada gancho que a gente vai deixar no final de uma página pra virada de página e todas essas coisas não foram por acaso eu realmente estudei muito sobre quadrinização e quadrinhos durante a minha época de faculdade e todos os processos que antes eu fazia sem pensar agora eu penso muito na hora que eu vou produzir então nada do que eu escrevi no roteiro e nada do que eu passo para a parte dos tangs é por acaso tudo realmente pensado pra funcionar dentro da minha proposta então eu realmente recomendo pra quem tiver interesse em fazer quadrinhos e estudar bastante teoria porque isso vai fazer muita diferença na hora que a gente vai aplicar e a gente vai aplicar cada técnica e cada conhecimento que a gente tiver sobre quadrinhos de uma forma que ela vai realmente funcionar eu vou deixar aqui na descrição algumas sugestões de livros que são assim, essenciais pra quem tá aprendendo quadrinho e que vão ajudar muito vocês porque realmente me ajudaram muito na época que eu tava estudando e aí passado da fase dos thumbnails, das miniaturas eu vou para... e tudo isso eu faço geralmente à mão os thumbnails porque eu acho que é mais fácil, mais prático de ir montando e aí eu vou pra parte que eu começo a fazer o desenho e aí eu já vou para o digital então eu acho que a parte mais curiosa sobre vidas imperfeitas é que o meu processo sempre foi de experimentação então eu comecei finalizando os quadrinhos a grafite depois eu fui introduzindo o nanquim, caneta nanquim e depois eu fui passando para a parte do processo sendo digital e hoje em dia o meu processo ele é basicamente quase todo digital principalmente por causa da experiência do Black Silence que eu já fiz totalmente digital então como eu trabalho com ilustração digital e tal eu tenho muita facilidade para trabalhar e eu acho que é muito mais prático principalmente para quadrinho para trabalhar no digital então eu acabei migrando para esse tipo de produção para quem se pergunta aqui ferramentas que eu uso basicamente eu uso o Photoshop CC que é o último que foi lançado o último que foi lançado eu não lembro agora mas eu acho que é a versão mais recente do Photoshop e uma tablet Wacom Intus Pro bom, e aí eu começo a fazer a parte do desenho e depois que eu faço o desenho mais ou menos rascunhado assim eu faço a finalização que aí vai ser a versão final daquela página e eu vou mostrar para vocês agora um time lapse de um processo de finalização de uma das páginas do Vidas Imperfeitas e é uma das páginas inéditas que eu estou produzindo no momento para a edição especial então essas páginas nunca foram publicadas antes e só quem comprar na pré-venda vai poder ler em primeira mão essas páginas inéditas então eu estou super ansiosa porque eu trabalhei realmente com muito carinho nesse projeto realmente tinha muitas coisas que eu queria dizer principalmente sobre amadurecimento porque foram 10 anos que se passaram na vida real e foram 10 anos que se passaram dentro da história também então teremos uma Juno num momento totalmente diferente da vida dela isso foi, cara, muito incrível porque meio que também acompanhou a minha vida então eu tinha muitas coisas para dizer que aconteceram nesse meio tempo e que mudaram nesse meio tempo que eu acho que vai contribuir muito para o universo do Vidas Imperfeitas e eu acho que é uma ótima forma da gente fechar esse ciclo com chave de ouro bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tenha ajudado vocês a saberem um pouquinho mais sobre o meu processo criativo se vocês gostaram, não se esqueçam de dar like de se inscrever no canal de acionar o sininho das notificações e fiquem agora com o timelapse e se inscrever no canal 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 e se inscrever no canal